Música Carlos Israel, avaliação desse sexto dia de jogos abertos, está tudo dentro do esperado, alguma coisa que surpreendeu? A avaliação até o sexto dia é positiva, não vou dizer que surpreendeu, nós estávamos disputando a questão do tiro prato, que é uma disputa que foi bem acirrada com a cidade de Sede, Criciúma, que era bicampeão até o momento, graças a Deus conseguimos conquistar esse título aqui dentro da cidade de Criciúma, não digo que foi uma surpresa, porque nós imaginávamos que poderíamos conquistar, sabíamos que era difícil. O bolão também foi muito disputado, e também já era o nosso campeão ano passado, e o atletismo feminino com a equipe 99% da prata da casa, e a natação masculino e feminino, essa sim, essa foi já com relativa facilidade. Para os próximos dias, até acabar a competição, a expectativa de mais troféus e a avaliação, uma expectativa para poder conquistar, tentar conquistar esse título. O título geral já é uma hipótese, já é um pouco mais difícil, em virtude do número de modalidades que Joinville tem, e Florianópolis tem, tanto Florianópolis e Criciúma também, elas têm muito mais modalidades que Joinville. Agora, com relação a performance, acredito que nós consigamos chegar ao mesmo nível que Joinville teve ano passado, de pontuação, temos aí algumas modalidades que a gente espera conseguir conquistar o título, que é o basquete masculino, o futsal masculino, o tiro armas longas e os jadrez masculinos. Essas quatro em especial, a gente tem uma esperança boa de conquista de título. Tchau. Tchau.